Olá, bom dia! Vamos falar sobre saúde? E no programa dessa semana a gente continua falando sobre a campanha de combate à obesidade, lembrada em outubro em todo o mundo. E já que hoje é dia das crianças, vamos falar sobre obesidade infantil e os riscos que ela traz para a saúde adulta. Aqui no Medicina e Saúde a gente ensina também como preparar uma sobremesa rápida, saudável e refrescante, com a ajuda dos pequenos que você tem em casa. E mais, o que será que vai acontecer com a Ivanise, personagem do quadro Obesidade na Real? Fique com a gente! O programa que fala sobre bem-estar e saúde já vai começar! Bom dia novamente para você que está acompanhando o Medicina e Saúde aqui na Rede Massa. Olha, crianças obesas têm grandes possibilidades de se tornarem adultos obesos também. O alerta é do Ministério da Saúde e também de especialistas. E quem conversa comigo sobre esse assunto é a nutricionista da Gastroclínica Cascavel, Carolina Idaneda. Bom dia, tudo bem, Carol? Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui contigo de novo, Soraya. Bom, prazer é todo nosso, Carol. A gente está falando muito sobre prevenção e combate à obesidade nesse mês de outubro. E é interessante a gente aproveitar o Dia da Criança para falar um pouquinho sobre a obesidade infantil. E eu sei que você é experta no assunto. Carol, quais são as consequências da obesidade na infância para a vida adulta? Na verdade, é um assunto que é extremamente importante que seja difundido, Soraya. É por isso que eu fico feliz de vir discutir isso, não só como profissional, mas como mãe. Nós sabemos, e isso já é muito bem esclarecido na literatura científica, que existe uma questão de programação metabólica. Os quadros de obesidade, eles começam a trazer consequências futuras para a vida da criança desde a vida intrauterina. Então, a alimentação que essa mãe consome durante a gestação já pode desenvolver na criança predisposições futuras à obesidade. E essa obesidade instalada na infância faz com que a criança tenha uma predisposição grande também ao desenvolvimento de dislipidemias, seria o colesterol, o triglicerídeo alterado, diabetes, pressão alta, problemas articulares, pelo excesso de peso sobre as articulações, questões respiratórias, questões alérgicas. Então, na verdade, a obesidade não tem nenhum possível benefício. Com certeza trará danos na vida adulta dessa criança. Olha aí, portanto, um alerta bem justificado. Carol, quando a gente discute sobre obesidade infantil, a gente utiliza sempre dois pilares, que é o da alimentação e da atividade física. Esses dois pilares se sustentam ou tem mais alguma coisa aí que pode ser importante nessa discussão? Na verdade, são dois pilares que eu acredito que posso dizer que se sustentam, sim. Se nós conseguimos, na verdade, isso não só quando se fala de criança, nós adultos também, né? Mantermos uma alimentação adequada, minimamente adequada, com uma prática de atividade física frequente, constante, nós conseguimos manter um peso saudável. Isso acaba sendo um pouquinho mais difícil na infância, porque nós precisamos sempre lembrar que a alimentação da criança depende do estímulo do adulto. Ah, sempre, né? Então, essa é a grande dificuldade. Será que nós, adultos, temos estimulado as nossas crianças a terem uma alimentação saudável, até dando exemplo com relação a isso? Será que nós temos praticado atividade física e incluído isso na vida da criança como uma coisa normal e não como uma coisa forçada? Então, a partir do momento que se tem dentro de casa uma educação nutricional mínima e uma prática de atividade física como uma coisa comum do dia a dia da vida dessa criança, isso se sustenta. Mas, se isso for forçado, né? Não é uma coisa comum dentro da família, aí com certeza vai precisar de outros artifícios para se combater essa obesidade. Certo, Carol. Obrigada por sua contribuição. Imagina. Tenha um bom sábado, um domingo bem tranquilo aí e aproveitando bastante a clarinha no dia das crianças. Obrigada, com certeza. Olha, gente, nós vamos saber agora como é importante a questão da prevenção da obesidade infantil nas escolas. E isso é possível. Você vai ver com a fisioterapeuta Fernanda Gamba. Roda a matéria. Bom dia, Soraya. É sim possível prevenir obesidade e isso deve começar na infância. Então, quando pequenos, a gente tem que estar observando se eles estão crescendo em estatura e como está o peso dessa criança. Quando a gente fala em peso, a gente tem que observar também a parte de circunferência abdominal. Porque está relacionado à síndrome metabólica, que aí envolve a parte de glicose alterada, então elevação de glicose, triglicerídeos, hipertensão. Então, muitas vezes, acham que criança não tem problema de colesterol, de diabetes. Mas isso pode começar sim na infância e se agravar ao longo dos anos. E também, quando a gente está falando em obesidade, a gente tem que observar o seguinte, que o sobrepeso na infância vai estar alterando a parte de articulações, por exemplo, joelho, quadril. Muitas vezes, a criança pode desenvolver um pé chato por causa do excesso de peso e também a parte postural. Porque a criança, conforme ela vai tendo um aumento de peso, muitas vezes ela tem vergonha desse peso e ela começa a se fechar, também tendo alteração postural, principalmente de ombros, que ele... proteção. E quando, falando também no contexto todo de obesidade, o que a gente tem que ter muito ciente? Que criança obesa, provavelmente, 80% das crianças que são obesas na infância, elas vão ter obesidade na vida adulta. Então, é importante, nesse contexto da obesidade, família, escola, profissionais da saúde, estarem cuidando dessas crianças hoje, para que eles possam ter qualidade de vida no futuro, sendo hoje crianças e amanhã adultos saudáveis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto